Vamos jogar no ar! Vamos jogar no ar! Valente! Alô família! Saudações corintianas! Tô chegando aqui com mais um Jornal da Central. Teve rodada importante do Campeonato Paulista e a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Jornal da Central. No meu, no seu, no nosso futebol. Oferecimento KTO! É, fiel! O técnico Antônio Oliveira conheceu a sua primeira derrota no comando corintiano, né? Foi o quinto jogo do Portuga, ele já tinha vencido três partidas, empatou o derby emocionante, com sabor de vitória, gol do garro depois do 50 do segundo tempo, mas essa invencibilidade terminou nesse domingo, o Corinthians foi derrotado pela Ponte Preta por 1x0, inclusive um gol no início do jogo, né? Até pra alguns uma falha do goleiro Carlos Miguel, mas a verdade é que o resultado não foi lá muito justo, não. O Corinthians teve quase 30 finalizações, foram 80% de posse de bola, hein? Mas isso não vale nada, futebol é bola ali dentro da casinha. Bom, depois do jogo, vamos conferir como é que foi a zona mista. Tivemos entrevistas com o zagueiro equatoriano Félix Torres, com o volante Maicon e também com o gigante, né? que falou muito sobre o lance decisivo, Carlos Miguel. Sim, acho que o desempenho do todo o equipe foi muito bom, acho que o equipe sempre tentou ir para frente, sempre fomos em busca do gol, não se nos deu, vamos com esse descontento de não poder marcar gol, de não poder dar essa alegria à nossa torcida, acho que vamos continuar trabalhando para dar o que eles merecem. Bom, acho que foram muito bons os primeiros treinamentos com o professor Antonio, o professor nos tocou mudar para algo diferente, tem um estilo de jogo muito diferente, acho que nós, desde o primeiro dia que ele chegou, nos sentimos muito bem, e isso é muito importante, fala muito bem de um técnico, né? Bom, acho que o clima foi algo muito desconcertante, é muito complicado perder em sua casa, com um rival, ou seja, não menos preços, mas o Corinthians tem que ganhar sempre, deixar os três pontos em casa com a nossa torcida, e acho que nós vamos muito descontentos por não dar essa alegria à nossa torcida. Independente de tudo isso, sempre é ruim a derrota, né? Acho que é o sentimento que a gente tem de derrota dentro de casa, é um sentimento ruim, mas acho que foi diferente dos outros jogos que a gente vinha perdendo, acho que a gente lutou bastante, teve chance, temos acho que duas, três finalizações para ele só durante o jogo todo, tivemos diversas chances para tentar fazer o gol, cabeceios, bola na trave, só que tem dia que infelizmente as coisas não acontecem, a gente queria muito dar essa vitória, porque a torcida fez uma linda festa novamente aqui na arena, infelizmente hoje não conseguimos. Demérito é difícil você falar, porque a gente acha que se comportamos como um time grande que joga dentro de casa, acho que fomos para cima, tentamos, fizemos posse, tivemos finalizações, criamos chances, não demos tantas oportunidades para um time que é qualificado da Ponte Preta, que vem fazendo um campeonato paulista muito sólido, é claro que a derrota sempre é ruim, mas é um demérito nosso, acho que a gente sabe que a derrota pesa sempre, mas a gente lutou bastante, tentou se entregar ao máximo para vir a vitória, infelizmente hoje não conseguimos. Não gosto de falar de justiça do futebol, porque de repente daqui dois, três jogos, a gente pode ganhar dessa forma que eles ganharam, e aí eu vou achar justo, então foi o resultado que o futebol proporcionou hoje, a gente tentou, lutamos, infelizmente eles tiveram duas, três chances, fizeram um e a gente não conseguiu fazer os nossos gols, e é o resultado que infelizmente aconteceu hoje. Teve muitas coisas, todo mundo vai ter muitas opiniões, não vai adiantar eu falar aqui, estou correto? Então quem trabalha no dia a dia sabe o que a gente pode fazer em campo, foi uma circunstância que o jogador acabou estando numa reta que eu espalmei bem forte para tirá-la da área, que eu sabia que eu não consegui segurar ela, e ele foi feliz em só parar a bola de cabeça, na hora de levantar eu ainda tentei levantar rápido, acabei dando uma escorregada, não consegui chegar na bola, faz parte, perdi minhas invencibilidades, como todos aí já estavam falando há bastante tempo, mas eu sei o que eu posso fazer, sei que a nossa equipe pode nos ajudar a a gente chegar, a gente tem seis pontos ainda para brigar, para poder tentar uma classificação, porque a gente ainda tem chances ainda, diferente de jogos como vai ser, independente do que outros vão fazer e deixam de fazer, a gente tem que fazer o nosso papel aqui dentro de campo. Finalmente vamos retomar a partida. Vou fazer outra coisa. E eu? Eu vou de KTO. KTO é o lugar para você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO. Está aí a palavra dos jogadores e da zona mista, a gente vai mergulhar direto na sala de imprensa, para ouvir o técnico Antônio Oliveira. Antônio, aqui, Vinícius Lúcio, central do Timão, foi um bom jogo do Corinthians, com bons números, né? A torcida, inclusive, mostra aqui que aplaudiu no final, que não vinha acontecendo aqui na Anel Química Arena. Quais lições você, como treinador e o elenco, tiram dessa partida, pensando no restante da temporada? Bem, antes de mais, boa noite. Obrigado pela pergunta. Sabe que os números, muitas das vezes, dizem-nos muito daquilo que é o jogo, mas muitas das vezes não dizem aquilo que, ou pelo menos não espelha em resultado final, aquilo que foi o mesmo. Quando nós falamos em 29 finalizações, é preciso nós também analisarmos e para onde é que elas foram. Portanto, não foram 29... Se fossem 29 finalizações, 29 ao gol, eu dizia assim, de certeza, disse de certeza que o goleiro deles, eu amanhã estava contratado aí por um clube qualquer. Portanto, e nessa perspectiva, temos que cada vez mais sermos assertivos, principalmente nos últimos 30 metros, ter mais, um bocadinho mais de critério, um bocadinho mais de discernimento, que isso aí pode eventualmente ter pesado, principalmente em alguns jogadores que têm acumulado carga nos últimos jogos, pode ter pesado aí, e se calhar o seu rendimento hoje, se calhar foi um bocadinho abaixo. Mas de qualquer das formas, a intenção dos jogadores fazerem as coisas bem, de quererem cada vez mais aprender e estarem imbuídos de um espírito desta forma de jogar que lhes é proposta, e que eles acreditam e que eles aceitaram. Isso, para mim, enquanto treinador, deixa-me muito satisfeito e confiante para o futuro. Portanto, é evidente que há muito para trabalhar, portanto, estamos aqui há duas semanas e meia, é um tempo muito curto, portanto, o caminho é longo, temos muitos jogos pela frente, muitas competições, e nós queremos estar preparados cada vez mais, reduzir cada vez mais a imprevisibilidade do jogo, olhar para os erros, cada vez mais corrigirmos e evoluir, é não voltar a cometer os mesmos, portanto, repare que o adversário faz um remato à baliza, faz um golo, portanto, e isso acaba por ser numa situação, repare, de um escanteio ofensivo a nosso favor, e acaba numa transição para o adversário, independentemente depois de não ser falta, mas isso já não conseguimos controlar. Nós, a única coisa que nós vamos trabalhar é sobre aquilo que nós conseguimos controlar, e nessa perspectiva, vai dar nesta situação aí, para podermos recuperar, e podemos trabalhar outras coisas que ainda não tivemos tempo para trabalhar, e cada vez mais evoluímos o nosso jogo. Obrigado. Você busca diversão e emoção em apostas esportivas? Ah, então você precisa conhecer a KTO, onde a diversão acontece, aliás, o QR Code está aqui, o QR Code da Central do Timão, por isso fica a minha dica, e inclui o cupom CDT1910 e ganhe 20% de bônus no seu primeiro depósito de até 100 reais. E tem mais, na KTO, sua primeira aposta é sem risco, até 200 reais. Lembre-se, joguem com responsabilidade. KTO! É isso, galera. A classificação que já era difícil ficou quase impossível. Entretanto, 1% de chances, 99% de fé. Corinthians volta a campo no próximo sábado, onde recebe o Santo André, aqui mesmo na Neoquímica Arena, às 4 horas da tarde. Lembrando que o Santo André tem uma das piores campanhas do Campeonato Paulista. O Corinthians precisa vencer esse jogo, vencer a última partida contra o Água Santa fora de casa, e secar a Inter de Limeira para continuar com esse sonho vivo mais do que nunca. Está falado? Todo mundo convocado, hein? Seguir todas as redes sociais da Central do Timão. E, óbvio, aquela visita diária e obrigatória no nosso portal centraldotimão.com.br. Até a próxima. Saudações, corintianas! Forte abraço!